A culpa não é da PM, a culpa é de quem desobedeceu a ordem, beleza? Ah, esqueci, aqui pra você é Gotino. Não, para, cala a boca, Gotino, você é da hora, cara. Eu gosto de você, mano. Não, pra mim já era. Nada, o Gotino é da hora, mano. O Gotino é... Assiste todo dia, mano. Quem? Uma hora ou outra ele vai dar uma errada, mas é normal, mano. Então, ele... Ele quer falar o que ele não sabe. Não, não é questionou. Mais uma vez ou outra. Ele quer Ibope, quer Ibope. Todo mundo quer bater na PM. Eu já falei, o dia que a PM... Mas ele não, mano. Ele não fica batendo na PM. A PM tem que fazer o seguinte, velho. Tem que montar um órgão lá pra falar bem da... Falou mal da PM, sem ter um nexo, sem saber, a PM ir lá e meter o pau. Chegar lá e meter um processo no cara, entendeu? Fazer que nem o Pablo Marçal tá fazendo aí, ó. Meter processo, velho. Arrancar dinheiro. Mexer no bolso do cara. Que eu queria ver se ele ia falar merda de novo. Ó, temos uma ocorrência aqui pra comentar que você vai gostar. De comentar ela. Não pelo final trágico dela. Mas você vai falar, caralho, se salvaram 28 pessoas. Sabe do que eu tô falando? Não, teve alguma coisa sobre 28 pessoas. O que foi? Do bandido que foi assaltar o ônibus. Porra, mano! Caralho! Ó, pensa num ladrão azarado, irmão. Puta que pariu! Eu ia fazer um vídeo disso daí e acabei esquecendo, mano. Pensa, o ladrão foi roubar o ônibus que tinha 28 polícia dentro, cara. Que da hora. Que da hora, mano. Olha, foi pro saco. Meu, show de bola. Ó, a PM devia pegar mais ônibus, colocar mais polícia pra rodar pela cidade, né, cara? Pra os caras roubar os busão com os polícia dentro e os polícia sentar o pau, mano. Mano, imagina o cara lá, mano, entra no busão. Vai! É um assalto. É um assalto. Já tomou logo no... Ah, puta que pariu! Eu espero que ele tenha tomado mais de 10 tiros, né, meu? Porque menos de 10, 28. Menos de 10 tiros, aí eu não concordo. Sargento Cássio e Snaida, assisto a quase todos os podcasts de vocês. Vocês têm que fazer um podcast aqui no litoral. Manda um abraço aí pra gente. Peruíbe, pra Peruíbe. Um abraço aí. Opa, pessoal de Peruíbe. É nóis. Itanhaém, Mongaguá, Praia Grande. Tô sempre aí na área. Um abraço pra todos aí, mano.